E apesar das tentativas de boicote ao deputado André Fernandes, ele mandou um recado aí para os governistas, que tentaram tirar ele da CPMI. Dá um play, sem pé de pano, vamos ver o que ele falou aí. Pessoal, toma aqui ó, a sessão da CPMI, nesse momento o presidente, a Turmaia, acaba de indeferir o pedido do PT, onde fez uma questão de ordem, tentando me retirar da CPMI do 8 de janeiro, alegando que eu estou sendo investigado no STF, por isso eu não poderia participar. Foi indeferida, é oficial, continuarei participando normalmente da CPMI do 8 de janeiro. Ó, inclusive, tá ali ó, o senador ali ó, tá com raiva, tá com raiva porque eu vou participar, é oficial, vou participar. Olha lá ó, o Randolfo Rodrigues tá com raiva, é oficial, segue o jogo. Ele mandou um recado para o Randolfo Rodrigues. Você viu só a pé de pano, ele aqui tirou aquele sarrinho do Randolfo Rodrigues que está bastante indignado. Parabéns André Fernandes. Mas e você que assiste esse vídeo, o que você achou disso tudo? Deixa sua opinião aí embaixo nos comentários, quero saber. Compartilha esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo aí sobre os momentos da CPMI. Muito obrigado e até a próxima.